opa que bacana ao passeio de balsa aqui a parecida do norte muitos devotos aqui esperando para dar o passeio aqui amados olha para você ver tá cheio tá bonito hoje a parecida tá uma maravilha ó eu mando vídeo para quem não conhece e para quem desconhece mata a saudade beleza então inscreva no canal aí dicas do baiano inscreva aí toque o sininho daquele like e a gente tá aqui mostrando um passeio de balsa aqui né se você com sua Maria quer contratar um passeio de balsa tem WhatsApp é tem WhatsApp aqui você pode agendar pelo WhatsApp o DDD aqui da região que é 12 o telefone é 991-3172-69 também vocês podem encontrar eles no Instagram e no Face passeio de balsa que bacana beleza então vocês querem contratar aí você devoto quer contratar um passeio de balsa aqui no Rio Paraíba é o local que encontraram a nossa mãezinha querida foi nessas águas abençoada que a nossa mãezinha foi encontrada e hoje essa maravilha esse povão é um milagre esse povão aqui vem até aqui os três pescadores né que encontraram a nossa mãezinha são João Alves Felipe Pedroso e Domingo Garcia beleza olha para você ver tá tá andando de lá da balsa é porque já vai estacionar Eita a cada passeio da balsa meus amigos cabe 60 devotos beleza 60 devotos aqui dicas do baiano para vocês ajuda a gente se inscreve no canal tá no cima aquele like isso é bom demais dá conta só e a gente vai mostrar que chegada nossos irmãozinho aqui Eita é coisa linda é coisa linda é maravilhoso ver esses irmãozinho devotos aqui passeando no Rio Paraíba então mano vocês podem é mais uma vez vocês podem agendar o seu passeio aqui pelo WhatsApp é dd12 é da região 991317269 você pode agendar um passeio de balsa aqui em Aparecida e também tem Instagram e Face passeio de balsa beleza a gente mandar vídeo para aqueles que não conhece e para aqueles conhecem mata a saudade que lindo 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 que passeio que maravilhoso que benção nossa senhora é abençoada mesmo o pai o bacana é muito gostoso demais mais um passeio realizado né já tem gente esperando na a fila aqui gente ó tem mais 60 hoje tá bacana hoje tá lindo aqui beleza tem muita gente esperando aqui já para fazer aquele passeio maravilhoso muito bacana que coisa bacana mesmo né aqui tem que salvar a vida você também amados tem os corpos bombeiro é segurança fazer segurança para vocês beleza muito bacana e a gente vamos ver o pessoal desembarcar aqui beleza já já tem a nova já tem uma nova saída aqui gente ó já já que tem uma nova saída já tem gente esperando aqui já que lindo 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 muito bacana demais essa esse passeio maravilhoso vamos conversar com alguns aqui né como que foi passeio minha senhora como que foi passeio foi maravilhoso e dicas baiano volta Rodrigues aqui mostrando vocês o passeio é de balsa né beleza olha que bacana que lindo foi bonito passeio que passeio amados foi eita vai voltar mais vezes quer voltar de novo e olha para você ver que bacana foi bom passeio meu irmão foi ótimo foi bom beleza aí dicas dos baianos mostrando vocês no youtube beleza você está no youtube que lindo 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 o passeio de balsa chegando chegando passeio maravilhoso né muito bom né beleza inscreva no canal lá ajuda a gente dica do baiano volta Rodrigues e comente beleza e a gente despede agora desse vídeo amados até o próximo vídeo se quiser até o próximo passeio e tchau galera aí fui tchau